Não me tornei o campeão que a senhora imaginou que eu seria Detentava escola, matemática, geografia E nem terminei o terceiro de ensino médio, solta a pipa, era a cara Colégio era um técnico, cê lembra meu esforço pra quitar as contas Ralava dois períodos pra pagar o micro-ondas Que te dei, de dia das mães, atrasado porque tava quebrado E só pude te dar um abraço, tu me cobra muito, eu te agradeço por isso Sabe mãe, é por você que eu vi, suas rugas não são derrotas, são troféus E seu sorriso brilha mais do que o sol lá do céu Doméstica e faxineira, me lembro, pegava duro no batente pra me dar um Nintendo No natal de sei lá qual ano, quero gritar pro mundo inteiro quanto eu te amo M-A-E-T-E-A-M-O 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 Tu é coroa, mas não fica na cabeça não O teu trono é eterno aqui no meu coração É a heroína do meu anime Sem dar raso em gama, muito menos te adorei Me levava pra estides, memórias de mão dadas, mas puxava minha orelha se eu chutava a enxurrada Ensinava lição com sua biblioteca chamada experiência E a mente sempre aberta pra me direcionar, apontar, mostrar Um caminho que só você conseguia enxergar E me cobrava Já estão formados todos os meus primos e você trancado com esse fone de ouvido Ouvi um grito que a energia acabaria lá Pega a toalha e o sabonete que hoje é banho no corno Futebol através do chinelo e os moleque de sorriso amarelo Sem a cabeça do dedão Corrida de rolemã desde as seis da manhã E a vizinha fofoqueira reclamando no portão M-A-E-T-E-A-M-O 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 Tu é coroa mas não fica na cabeça não O teu trono é eterno aqui no meu coração M-A-E-T-E-A-M-O 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 Legenda por Sônia Ruberti